Muito bem, Tê Saúde, vamos aqui aplicar os conhecimentos que a gente viu nas aulas passadas, essas informações, né? Eu vou abrir aqui o Geometry Nodes, vou fazer aqui em cima do cubo mesmo, então você vai achar aqui o cubo, criei um novo, aqui eu vou deletar esse grupo de entrada e vou trabalhar hoje por pontos, então a dd points aqui, vou iniciar aqui com 10 pontos e vou conectar aqui, então tá aqui os 10 pontos e vou colocar aqui dois centímetros para cada, vai ficar pequenininho, mas depois a gente vai ajustar isso, até porque não damos pontos, vamos inserir instâncias, né? E aqui eu já vou chamar a nossa querida zona de simulação, construção deste vídeo é bem maior que a das aulas passadas, né? E os pontos eu conecto aqui, eles vão entrar na zona de simulação, esses pontos aqui, tá certo? Também vamos trabalhar com o set position hoje aqui para modificar a posição desses pontos. Então, do jeito que tá aqui, vou colocar aqui 2,500 frames, se eu der para ir aqui não acontece nada, se eu colocar aqui algum valor, por exemplo, 0,001 no set position, set position já tem aí no canal, ou surgiu um metro nulo, ele foi muito bem explorado ali, né? Então aqui o trabalho de espaço, agora ele tá se movimentando agora, e a cada frame, ele tá recebendo aqui 0,001 metro em cada um, em cada um antes dos coordenados. Isso daqui, claro, é um movimento uniforme, a gente não tá interessado nisso, vou zerar isso daqui, e vamos trabalhar com atributos. Por que atributos? Porque dentro da zona de simulação, com atributos a gente consegue manipular, e a gente consegue alterar o valor do atributo, inclusive de uma forma mais randômica, mais aleatória, a cada frame. Então aqui eu já vou criar o nosso querido atributo, aqui é vídeo 2, agora sendo aplicado, né? Então story name.kbullet, vídeo 2 dessa minissérie, simulação aqui, e o atributo eu vou chamar via aceleração, ele vai ser do tipo veto, vamos trabalhar com veto hoje o tempo praticamente inteiro. E 0,00, eu vou já randomizar isso daqui. Então eu quero que cada ponto receba inicialmente o atributo valor, o atributo aceleração valor. Esse valor será aplicado aqui na set position. Vamos fazer o arruíço, né? Aplicado o atributo aqui, ó. Atributo aceleração aqui, no offset. E vamos chamar aqui o node random para a gente randomizar esses valores. O handle aqui vai ser um veto também no curso de geometria 2, falamos muito sobre o handle. E vou colocar aqui de menos 0,01 até 0,01 como máximo aqui, né? Então o node random vai me gerar aqui dezenas, centenas, milhares de vetores e vai colocar aqui por um atributo de cada ponto. Então você consegue alternar os valores de uma forma muito fácil. Então eu vou conectar aqui, ó. Então vou deitar aqui, veja que cada ponto agora já está em uma posição ligeiramente diferente por causa do handle aqui, né? Beleza. Aqui se eu der barra de espaço, olha só como é que fica. A gente já tem um afastamento dos pontos, né? E eu vou colocar aqui 100 pontos agora. E olha só. Mas eles ainda se afastam de forma uniforme. Inclusive falando meio que um urbore, né? A gente obviamente vai ajustar tudo isso daí. Como é que a gente vai ajustar? Mais uma vez, segundo vídeo da minissérie, vou pegar aqui a criação do atributo e vou jogar aqui aqui dentro da zona de simulação para que frame a frame o valor do atributo, a aceleração, que é quem está querendo o movimento para que esse valor possa ser atualizado frame a frame. E que atualização mais é essa? Bom, a gente vai pegar aqui o valor atual do atributo e vamos fazer uma adição. Se eu deixar assim, main full nem contribui, tá adicionando zero e tudo mais. Se eu colocar qualquer coisa assim como menos 0.2 e conectar aqui e apanizar o valor do atributo, também a gente vai ter uniformidade aqui bem rápido, inclusive, né? Deixa eu reduzir aqui para 0.001. Então, olha só. Basicamente aquela situação que a gente tinha, só que agora ele está se movimentando, se movimentando aqui na diagonal. Então, aqui vai ser 0.001. Eu vou chamar um handleRaptor de novo. Também é um vídeo dos handles aqui, né? Chamei esse rapaz. Eu vou deixar assim por enquanto e vou conectar aqui. Então, olha só o que a gente fez. Que fantástico aqui, né? A gente criou um atributo ali fora, aceleração e a gente está atualizando o valor desse atributo que é o atributo aqui dentro. E estamos randomizando tudo para que cada pontozinho daqui receba valores diferentes e estamos aplicando tudo isso num set position. Então, você está variando aqui a velocidade, a direção, muita coisa aqui, ó. Vou dar o play, olha só. Aqui está muito rápido, já deu aqui. O KV é nessa ação aqui, ó. Vou reduzir isso daqui. Tá, 0.01 negativo, que é o mínimo. Vou colocar 0.001. Vou reduzir 10 vezes mais. E aqui também. E agora sim, a gente tem movimento mais suave, né? E agora a gente vai brincar aqui com esses valores informados no random, tá? Então, inicialmente, dividiu só aqui. Eu vou pegar esse mínimo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho. Vou colocar assim 0.004, porque aí eu meio que forço as partículas a caírem, porque aqui é o ixo z. Negativo em z é para baixo. Então, estou colocando ele aqui de uma forma mais acentuada em z. Então, apesar da randomização, a gente vai ter uma tendência de queda, viu só? A queda não está tão bonita. A gente tem ainda uma uniformidade ali, né? Então, a gente vai colegir isso aqui no CID. O CID é para você randomizar a randomização. Esse CID aqui, esse random, na verdade, ele está fora da zona de simulação. Então, ele não é repetido a other frame. Mas a gente pode contornar isso daqui, chamado send time. E conectando aqui no CID, que é para randomizar a randomização, os frames. Então, agora, depois de cada frame, ele vai gerar novos valores. E aí você vai ter, ó, algo bem mais realista. Veja só. Aqui está como uma explosão, né? E aqui, posso colocar aqui 200. Olha só. Está aqui já como uma, nossa querida, explosão. Essa explosão, você pode, inclusive, fazer explodir para cima. Se você alterar aqui, por exemplo, deixa eu dar o pre, né? Que abraço aqui é essa. Vou dar o prezinho. E deixa eu colocar assim, por exemplo, zero. Veja só. Aqui ele explodiu para cima. Explodiu e caiu para cima. Então, aqui você vai ter todo o controle sobre essa situação, né? Se quiser que caia mais acentuado para baixo, você aumenta aqui. Olha só como cai mais mais acentuado. Se quiser uma queda mais suave, você reduz aqui, deixa mais perto de zero. Então, vai ter uma tendência aqui para baixo, mais pouco aqui, como se fosse baixa gravidade, né? Eu vou deixar aqui em quatro por enquanto. E agora que vem dos poucos do GAC desse vídeo, né? Aqui você já tem uma maneira de criar, assim, um explosão com faíscos saindo, né? Mas a gente quer as faíscos contínuos. Então, aqui vem o Join Geometric. E uma das vantagens do Simulation Lodes aqui, ó. Eu vou colocar esse Join Geometric dentro da zona de simulação. E esses pontos aqui, eles são criados inicialmente e se movimentam e tchau. Mas se eu trazer eles para cá, o Join Geometric dentro da zona de simulação, esses pontos, essas partículas, ficam sendo criadas o tempo todo. Elas não são, não são criadas apenas uma vez e não é aplicado apenas aquele movimento naquelas partículas. Elas ficam sendo renovadas frame a frame. no caso aqui, tá 200 frames. Eu já vou reduzir aqui para 50. Então, feito isso daqui, ó, a gente já tem um sistema ali de partículas, ok? Vejam só. E aqui, ó, olha só o tanto de partículas que nós temos aqui, né? Então, aqui a cada frame, está sendo criadas 50 partículas. A gente precisa controlar isso daqui, porque daqui a pouco tem milhões aí, bilhões de partículas e o peixe trava. Então, vamos controlar aqui, ó, vamos deletar aqui. Vamos estabelecer a condição para que elas desapareçam. Então, vou chamar aqui o o Delete Geometric. De jeito que tá aqui, tá diretando todo mundo. Olha só. Dei o play e não sobrou nada. Mas a gente vai estabelecer um condição. Vamos conectar aqui no Selection. Vamos chamar aqui o node Position. A condição vai ser essa. É... elas estão caindo aqui para baixo. Para o Z negativo. Então, vamos dizer assim, depois de 3 metros de queda, eu quero que elas sejam deletáveis. Então, eu vou chamar aqui o Separating. X e Z. E vai ser a condição aqui em Z. Então, eu vou chamar aqui o Compare. Então, menor aqui. quando esse... quando esse... quando Z... quando cada partícula tiver ali em Z, numa posição menor, porque menos 3, menos 4, menos 3, enfim, elas serão deletadas. Então, quando for menos 4, menos 3, virgulão, é tudo menor, porque menos 3, tá? Elas são deletadas. Agora sim, mas temos animação, olha só. E aqui, ó, tá sendo deletada aqui em Z menos 3, tá? Agora sim, você não tem problema aqui de... é... de memória e de processamento. Pode deixar para o canto de boa aí, né? Os partículas estão sendo deletadas. E agora já vamos começar a dar uma enfeitaduzinha aqui. Eu vou selecionar aqui... Weave. Vou apagar essa luz. E vou escurecer aqui completamente. E esse material aqui vai ser emissivo. Vamos dizer que seja desta cor aqui. E a força da emissão, vou colocar 16. E, obviamente, eu tenho que aplicar aqui. No Weave, os pontos não são renderizados. Eles são renderizados nos cycles. Como eu uso Weave... Meu foco é Weave para animação. Então, aqui eu vou... Eu vou colocar instâncias nesses pontos. E vou colocar aqui equisferas. Equisferas. Vou colocar aqui de 2 centímetros. E agora sim, eu aplico aqui o material emissivo. Então, olha só. Tá... Tá meio grande, né? Então, vamos reduzir isso daqui. Vou colocar 1 centímetro. Vai estar mais assim. Olha só. Aqui, deixa eu só desativar aqui o denoise da viewport, que a gente vê melhor. Olha aí. O efeito de partícula. E o bom é que você pode mover essa base de partículas e aplicar formas diferentes. Vamos brincar aqui um pouquinho. Aqui... Por exemplo, nesses pontos, eu posso chamar aqui o... Transform Geometric. E aqui, ao dar play, eu posso modificar aqui a posição X. Veja só. Inclusive, posso fazer isso para contornar um texto. Posso fazer... Eu já fiz. Como até você já vira na entrada aí, contornando o gráfico da função seno. Você pode criar aqui também... E... O circo. Aqui, eu estou fazendo com... Poucos partículas, tá? 50 a cada frame. Eu poderia aumentar isso daqui e reduzir o tamanho da Equisféria aqui no final. Mas aqui é só para vocês virem melhor, né? Se eu reduzir mais também vai ficar ruim para o vídeo. Mas imagina aqui, olha. Não, eu não quero... Com esses pontos aqui. Eu quero que eles saiam de uma... De referência. Então, você vem aqui, ó. Circle. Give circle. E aqui eu vou converter para Mesh. Give to Mesh. E vou chamar aqui um profile, que é um circle. Um pouco. E aqui... Um metro... Aqui eu vou deixar o ralo de um metro, mas aqui eu vou colocar 10 centímetros. E aí, é só. Claro que aqui... E... No lugar de conectar aqui direto, eu vou simplesmente fazer aqui... Distribute... Points on Faces. Que é aí para você ver se todo mundo, né? Distribute Points on Faces. E eu conecto aqui. E aí, eu tenho uma altura maior. Olha só. Observe que ali está como uma mangueirinha, né? Ou seja, temos... O ponto de partida fica estável ali. Olha só. Você também pode alterar isso com o handle. Que é bem aqui nesse seed aqui. Você conecta aqui o time. E o frame aqui no seed. Olha só. E do mesmo jeito, você pode mover isso aqui. Pode rotacionar. Você pode... Dar um trim aqui nesse... Deixa eu deletar vários pontos. Antes. Você pode dar um trim aqui, ó. Nesse... Nessa curva. Trim. E aqui para só um pedaço da curva. Olha só. Pode aumentar aqui a sua densidade. Que ficou bem alta, né? E pode rotacionar aqui. Deixa eu fazer aqui uma... Uma rotaçãozinha. Transform Gel Match. Vou colocar aqui mesmo. E aqui no roteixo, o... Segundo Z aqui, eu vou conectar aqui. Vou deixar isso aqui. Vou chamar outro. E aqui no segundo... Se eu combine, eu vou colocar aqui em Z. Só a rotação ali em Z, né? E vou conectar aqui, ó. Onde o roteixo ali. Olha só. E aqui eu vou aumentar essa velocidade um pouquinho. Fazendo aqui uma multiplicação. Vamos aumentar aqui cinco vezes mais. Aqui é no Z, né? E aqui, claro, você pode... Potacionar. Aqui eu vou reduzir até para ajustar um pouquinho. Esse raio. Esse raio aqui, eu vou colocar cinco centímetros agora. E vou aumentar a densidade para 40 aqui. Que aí dá para ver melhor ali, né? Então, com isso daqui, você faz, na verdade, muita coisa. Pois bem, pessoal. Então, o vídeo era isso. Fiquem por aí. Tchau, tchau.